Veja nesta edição, moradores do bairro da Pedreira, em Belém, fazem caminhada pela paz. Presos de todo o país sairão para as festas de fim de ano. Os impactos do salário mínimo na economia. Diretoria da festa de Nazaré é empossada para organizar o Cílio 2014. Voluntários fazem programação de Natal com moradores de rua em Belém. E moradores do Tapanã participam de Natal Solidário. Uma reportagem especial sobre os 400 anos de Bragança. E uma entrevista ao vivo sobre os números da malária no Pará. Hoje, segunda-feira, 23 de dezembro, Nazaré Notícias já está no ar. Final de ano é tempo de refletir. Em Belém, os moradores aproveitaram a movimentação nas ruas para pedir segurança. Uma caminhada pela paz reuniu famílias no bairro da Pedreira neste final de semana. Acompanhe agora na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. A sensação de insegurança é uma constante entre as pessoas. Assaltos, homicídios, discussões entre vizinhos, diversas situações de violência têm alimentado as estatísticas e colocado o Pará como um dos estados mais violentos do país. Na tentativa de diminuir os índices de violência e fortalecer discussões sobre a paz, a sociedade civil tem realizado diversas mobilizações. No bairro da Pedreira, em Belém, familiares e amigos de vítimas da violência buscaram, através de suas histórias, mudar a realidade de outras pessoas em um evento que falou sobre paz. Essa caminhada se deu após uma série de fatos ocorridos no bairro da Pedreira, onde nos levou à conclusão de uma simples palavra, indignação. O bairro, através do Conselho de Segurança da Pedreira, está mostrando a sua indignação quanto à violência vivida aqui no bairro. Segundo dados do Ministério da Justiça, a violência no estado do Pará vem aumentando a cada ano. Belém é considerada uma das cidades mais violentas do país. O número de homicídios em um ano aumentou mais de 300% na capital paraense. Nós somos assaltados a todos os momentos. Os nossos filhos saem para a universidade, para as escolas e já saem temerosos. Todos são amedrontados pela bandidagem. Não existe uma política pública voltada para a segurança. E hoje nós estamos aqui, em nome do Conselho de Segurança da Pedreira, clamando por justiça e paz. A violência nas ruas tem deixado muitas famílias sem pais, mães e filhos. Em novembro do ano passado, dona Luzenira perdeu o único filho, Túlio, de 20 anos. Ele foi confundido em um acerto de contas e morreu com dois tiros em uma lanchonete perto de casa. Meu filho vinha do Cucínio, lá no originário, na Avenida Nazaré. Aí veio tranquilo, inocente. Quando chegou perto da parada do ônibus, ele parou um pouco para lanchar, que ele era acostumado já a ir nessa lanchonete. E umas 7h20, 7h15 da noite, um sábado, dia 17 de novembro, Simplesmente ele parou e chegaram por trás dele, sem chance de defesa, atiraram no meu filho. Aí, por quê? Porque tinha um cara que trabalhava lá, já era jurado de morte, foram lá, viram que ele estava por lá e atiraram no meu filho, inocente. Joana perdeu a filha Elianara este ano. A jovem de 23 anos era casada e sofria violência doméstica. Foi assassinada no dia 10 de janeiro por pistoleiros em frente à casa em que morava com a filha. O mandante do crime foi solto neste mês de dezembro. Em junho, ela veio dizer para mim que ela não queria mais viver com ele, que ela vivia em casas privadas. E foi com três dias que eu estava construindo a casa, a minha filha morreu na frente da minha casa. Eu pensei que era um assalto na minha filha. Aí eu ia correndo. Tinha minha neta que estava grávida de sete meses na janela, na grade da janela da cozinha. Aí ela disse, não vai, vovó, que é assalto. Aí ela gritou, eu vi na hora que ela gritou. Eu disse, estão matando a minha filha. Aí eu não teve quem me segurasse. Eu já saí doido, ele acertou o outro tiro, o segundo tiro. Quando eu cheguei, já achei minha filha morta na calçada. Ela estava com 23 anos, minha filha. Estava em medicina, já ia fazer a faculdade para medicina. A mobilização concentrou-se no centro da avenida Pedro Miranda, em Belém, e buscou chamar a atenção das pessoas para a importância de se difundir uma cultura de paz. Ainda assim, poucas eram as pessoas que paravam para prestar atenção. Falta ainda o desejo de querer melhorar a realidade. Pelo menos 163 presos vão passar as festas de Natal com a família em Rio Branco, capital do Acre. Os beneficiados sairão amanhã das unidades prisionais e devem retornar até às 7 horas da noite, no dia 31 de dezembro. A saída temporária é prevista em lei e pode ser obtida quatro vezes ao ano. E no Pará, 800 presos sairão das carceragens neste Natal. 600 deles são do regime penitenciário da região metropolitana de Belém. A saída dos presos começa amanhã, dia 24. O retorno às casas penais será no dia 2 de janeiro de 2014. Dos 800 presos que receberão o indulto de Natal, 600 cumprem pena nas casas penais da região metropolitana de Belém. Para ser beneficiado com o indulto, é necessário que o detento preencha alguns critérios, como já ter cumprido um sexto do total de sua pena e não estar respondendo a nenhuma falta grave. O aeroporto de Giparaná deve voltar a operar voos comerciais no dia 15 de janeiro. O prazo foi dado 60 dias após a conclusão da reforma da pista feita pelo Departamento de Estradas e Rodagens em Rondônia. A obra foi iniciada no dia 15 de setembro e, desde então, os usuários do aeroporto estão se deslocando para o município de Cacoal, a cerca de 80 quilômetros da cidade. Falando em aviação, uma aeronave caiu na manhã de ontem na estrada que dá acesso à ilha de Mosqueiro, em Belém. Duas pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas conseguiu sair sozinha da aeronave, mas o piloto ficou preso entre as ferragens e precisou ser removido pelo corpo de bombeiros. A queda ocorreu por volta das 9h30 da manhã, entre os quilômetros 3 e 4 da rodovia PA391, perímetro do município de Santa Bárbara. De acordo com a Força Aérea Brasileira, a Polícia Rodoviária Estadual, a aeronave é de uso particular. E agora vamos falar de saúde. Os casos de malária no Pará reduziram 70% este ano. De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Pará, a quantidade de casos caiu para 30 mil em 2013. No ano passado, foram registrados 90 mil. A repórter Larissa Cristina conversa agora sobre esses números com Hélio Franco, Secretário de Saúde do Pará. Larissa. Marcos, 99% dos casos de malária do Brasil estão concentrados aqui na Amazônia. Este é o tema da nossa entrevista ao vivo de hoje. Para participar, basta ligar para o 40069211. A gente recebe aqui o Secretário de Saúde do Pará, Dr. Hélio Franco, que vai tirar as dúvidas para a gente. Dr. Hélio, embora essa forte concentração dos casos de todo o Brasil estão aqui na Amazônia, o Pará consegue ser destaque, diminuir esses números de malária? Com certeza. Desde 2011, nós estamos trabalhando junto com os municípios e é fundamental o trabalho dos municípios. A atenção primária e a vigilância nos municípios. Por quê? Porque a malária, como você disse, mais de 99% dos casos se concentra na Amazônia. Muita água, floresta. Na verdade, a malária é o homem que vai para o hábito do mosquito. E aí, a gente tem essa concentração aqui na Amazônia. A malária nós não vamos conseguir eliminá-la completamente durante muito tempo. O que nós podemos fazer e deveremos fazer é o controle. Controle baseia-se em evitar a contaminação, a picada do mosquito. Então, evitar ir para a beira de garapé, a tarde, rios, utilização de mosquiteiros. E também diagnóstico precoce. Nós temos 200 laboratórios no Estado que fazem o diagnóstico precoce. Nas primeiras 48 horas, institui o tratamento. E a pessoa tem que estar convencida de que tem que tomar o medicamento no tempo correto. Isso é que fez com que a gente conseguisse essa baixa de 70%. Agora, nós temos que continuar mantendo as mesmas atividades o tempo todo e em todo o Estado. Nós temos alguns municípios onde a incidência é maior, mas não podemos deixar de estar atentos em todo o Estado. Por quê? O mosquito não respeita fronteiras. E as pessoas se movimentam muito, vão de uma cidade para a outra. Daí a importância, por exemplo, de qualquer pessoa que chega a um serviço de pronto-atendimento, seja um pronto-socorro, uma unidade de saúde básica até, com o quadro febril, aqui na Amazônia, você tem que pensar necessariamente em malária. Quadro febril agudo tem que pensar em malária, em dengue, em hepatite, em laxipaniose, chagas, uma série de doenças. Então, é importante saber quando começou, como começou e se a pessoa esteve fora do seu domicílio, onde ela mora. Então, isso é importante, porque se você dá o diagnóstico precoce, você trata rapidamente, você evita a possibilidade da transmissão, que é feita por um mosquitinho, é a fêmea do mosquito, chamada anófeles, anofelino, que nós temos ele em toda a região amazônica. Conseguimos reduzir, então, de cerca de 90 mil, tivemos uma queda para cerca de 30 mil. Então, foi uma queda de cerca de 70% desses casos. Na Amazônia, a nossa região, ela é mais proveniente, ela é mais suscetiva ao mosquito, devido a esse clima tropical. Exatamente. Mas como é que a gente vê, secretário, em alguns municípios ainda é muito incidente os casos, por quê? Veja bem, a malária também é importante que as pessoas saibam que o ano passado, 2012, morreram 625 mil pessoas no mundo todo de malária. A contribuição brasileira foi bem menor e está cada vez diminuindo mais. Este ano, nós tivemos quatro óbitos relacionados à malária e, geralmente, de pessoas que tinham outras doenças. E isso, evidentemente, que facilita as complicações. Mas nós temos região, por exemplo, em que ela é mais difícil de ser controlada. Por exemplo, Itaituba. Hoje, 40% de toda a malária do Estado é Itaituba. Município grande e garimpos. Tem muito garimpo. E o garimpeiro é difícil de obedecer as normas sanitárias. E aí faz-se muitas escavações, acumula muita água e eles são resistentes ao uso do mosquiteiro. Então, isso facilita com que haja, neste município especificamente, dificuldade. E em outros municípios, nós temos também um problema sério, que é a questão sanitária. A questão do saneamento básico. O mosquito da malária, ele não é tão exigente quanto o da dengue. O da dengue gosta de águinha limpa, quentinha ou da malária. Qualquer água serve para ele. Até de fossas ele prolifera. Então, ele tem uma possibilidade muito grande de se proliferar em qualquer água. E nem sempre parada. Pode ser de rio, de garapé, também as margens. Ele prolifera com muita tranquilidade. Daí a necessidade de internalizar na população toda a preocupação com isso. A questão do lixo, a questão da água parada, a questão do uso do mosquiteiro. E, quadro febril, procurar uma unidade de saúde mais próxima. Nós temos 200 laboratórios. Quase praticamente todas as unidades de saúde de todos os municípios do estado têm o microscopista. Muito bem treinado e que dá o diagnóstico na hora. Faz uma gotinha de sangue, faz o diagnóstico e o medicamento lá está. Então, feito isso, a gente consegue controlar. Isso tem que ser feito de janeiro a janeiro. O tempo todo, permanentemente. Aliás, não só com a malária. Caso da dengue, a mesma coisa. Da leishmaniose, da doença de Chagas. Essas endemias, nós temos 12 aqui no estado. Nós temos que estar o tempo todo monitorando e informando a população. A escola, a criança ou o adolescente, ele é fundamental nesse aspecto. Porque ele ajuda, inclusive, a mudar comportamento em casa. Então, a gente tem feito um trabalho fazendo com que as crianças e adolescentes saibam o que é o problema, como é que ele acontece, o que tem que ser feito para resolvê-lo. E isso é que tem feito esta baixa significativa. A nossa meta era 30%, 40%. Conseguimos baixar 70%. Agora, o mais difícil é manter os 70% baixos. E isso é que nós estamos trabalhando em todo o estado. Principalmente agora, nesse período mais chuvoso, acumula mais água, a questão do lixo. Então, é mais uma razão para que todos estejamos permanentemente, como os escoteiros, sempre alertas. Então, entendemos que uma das formas mais eficazes de combater é utilizando esse mosquiteiro. Agora, onde é que a população consegue? Porque a gente sabe que é um mosquiteiro especial, que ele vem com um produto específico. Isso. Nós, o ano passado, a gente distribuiu cerca de 120 mil mosquiteiros, dos quais 60 mil eram impregnados. Essa impregnação é um produto químico que não tem nenhum problema para a saúde humana. Só tem problema para a saúde do mosquito. E este ano, nós vamos distribuir mais 60 mil. Evidentemente, que é direcionado para aqueles municípios onde há uma incidência maior. Tem áreas, por exemplo, que não há tanta incidência. E todas as nossas regionais de saúde têm um mosquiteiro. Todas. Nós temos 13 regionais, todas elas dispõem. E aí, não basta entregar o mosquiteiro. É preciso primeiro ensinar as pessoas a utilizá-lo, como é que lava o mosquiteiro sem que tire a impregnação do produto químico. E convencer de que tem que ser utilizado permanentemente, o tempo todo. Porque isso é que ajuda a baixar a incidência. E informar também a todos. Quadro febril, agudo, corre para a unidade de saúde. Vamos fazer o examezinho de sangue, que é um exame simples, rápido. E, para você ter uma ideia da qualidade desse exame, praticamente todas as lâminas vêm para lá sempre para fazer uma reavaliação. É praticamente zero o índice de erro. Não tem. Então, os nossos microscopistas são muito bem treinados. E o Estado ajudou muitos municípios com motores, rabetas, barcos, motocicletas, carros, combustível, para que todo mundo possa trabalhar isso aí. Até porque grande parte da Malávia, ela acontece com o ribeirinho, com quem está morando na floresta, na zona rural. Em alguns municípios, como a Najás, por exemplo, há muito na zona urbana também. Mas a maioria dos casos é zona rural. Daí a necessidade de ter estratégias, uma logística própria, conforme o município. E nós vamos agora intensificar as ações em Itaituba. Já Cariacanga também, novo progresso ali naquela região divisa com Mato Grosso, que é uma região que ainda tem uma quantidade maior. Como disse, Itaituba é onde acontece mais, mas por conta dos garimpos. E lá precisa ter uma atenção redobrada agora, porque vai ter uma série de empreendimentos lá. Usinas hidroelétricas, cinco. Porto, então vai ter gente de todo lugar. Então, a gente está conversando, discutindo com os gestores da região. Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão, Rurópolis, toda aquela região ali, para que a gente possa intensificar o que já tem sido feito. Cada vez mais está muito atento a isso, envolver a comunidade escolar, professores, diretor de escola, alunos e outras áreas também, sindicatos, associações, mas, enfim, toda a sociedade, cidadão e cidadã responsável, tem que ajudar nessa questão. Não basta só a saúde resolver problema de saúde. Porque muito do que está na saúde, muitas vezes, depende de outras políticas. Renda, casa para morar, água tratada, questão do lixo, tem muito a ver com a malária, questão do saneamento básico. Obrigada, secretário, pelas suas informações. Fica, então, esse recado da integração, todos agindo juntos para conseguir... Todo mundo tem que estar preocupado com essa questão. Com certeza, muito obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Na última semana, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2014 e definiu o valor do novo salário mínimo, que passa a ser de R$ 724. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o economista Guariciaba Silva sobre os impactos que o valor causará na economia. Marcos, quem vai nos ajudar a entender o impacto desse aumento do salário mínimo na economia é a economista Guariciaba Sarmento, que está aqui ao meu lado. Guariciaba, como fica o bolso do trabalhador com esse aumento? Então, para a gente falar de reajuste do salário mínimo, nós temos que entender alguns fatores. Primeiro, será injetado na economia com esse reajuste R$ 42 bilhões, o que equivale a um reajuste de R$ 46 em cima do novo salário mínimo. Para o trabalhador, qual é o impacto que isso tem? No primeiro momento, nós ficamos contentes. Ah, são R$ 46 a mais, então a gente vai gastar por conta? Não é bem assim que funciona. Porque a partir do momento que esse salário é reajustado, isso significa dizer que para as empresas e para o governo e para as famílias, isso vai gerar um impacto. Por exemplo, quando eu penso nas empresas, elas vão aumentar a sua despesa, porque você vai ter que pagar agora o maior valor de salário mínimo. Com isso, vai insistir também nos encargos trabalhistas e, consequentemente, as empresas irão repassar esse novo custo para os produtos e serviços que serão ofertados no mercado. Com isso, o valor que no primeiro momento nós ficamos até contentes por esse reajuste, ele pode ser, de certa forma, meio que anulado, porque a gente não vai sentir tanto assim. Ou seja, a gente tem que ficar atento a esse salário mínimo, mas também nós temos que estar atento à questão do nosso planejamento, já que no início do ano nós temos o aumento de vários tipos de impostos. Então, aquela máxima que a gente costuma escutar das pessoas, de que aumenta o mínimo, mas aumenta também o preço dos produtos e serviços, é verdadeiro? É bem verdadeiro. Aí, por isso que nós temos que nos utilizar do planejamento. Eu sei que agora todo mundo está nas festas, né? Então, ninguém quer saber do planejamento financeiro. Mas é importante, porque janeiro já está aí na porta. Então, para que a gente já não comece o mês endividado, ou até mesmo por conta desse reajuste, a gente já começa a gastar por conta, então a gente tem que começar a fazer o diagnóstico desde agora e se planejar. É gastar com cautela para que a gente não tenha enfrentado nenhum problema já no início de janeiro de 2014. Tá certo. Muito obrigada, Guaraciaba, pelas suas informações. Fica aí, então, a dica para você para esse ano de 2014. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E em 2014, o ano também será de oportunidades para quem pretende ingressar na carreira pública. Além dos concursos já autorizados, a expectativa em relação a pedidos de seleções importantes aguardando liberação. O Banco do Brasil publicou o edital na semana passada. Outro exame que já está com o edital pronto é o do TRT de São Paulo. A Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários esperam autorização de concurso para vagas dos níveis médio e superior. O Ministério do Trabalho e Emprego também deve realizar o concurso ainda em 2014, para preenchimento de 500 vagas, além da Polícia Federal, da Receita e dos Tribunais. Falando em oportunidades, quem recebeu uma boa notícia foi o atleta paraense Fabrício Bessa. Ele está pré-convocado para a Seleção Brasileira de Hóquei. No último final de semana, Fabrício foi campeão pelo América de Minas Gerais. A repórter Caroline Guimarães conversou com o atleta. É isso mesmo, Marcos e Fabrício Bessa está aqui ao meu lado, trazendo boas notícias, né? Voltou para Belém com boas notícias, não é Fabrício? Sendo campeão pelo América de Minas Gerais, campeão da Copa do Brasil. Isso mesmo, foi uma satisfação muito grande, não só para mim, né? Como para nós, do América Mineiro, que nós nunca tínhamos ido tão longe numa competição a nível nacional. E graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu trazer esse título. Como foi essa conquista para você? Olha, realmente foi um pouco inesperado, né? Eu sempre acreditei que a gente poderia até chegar nas quartas de finais. Mas ser campeão realmente foi uma surpresa, eu acho que muito grande para todos nós. O nosso time jogou muito unido, né? Nós tivemos muita dedicação, muita garra. Eu acho que seguimos toda a orientação do técnico, do América. Enfim, eu acho que tudo deu certo, graças a Deus. Quantas equipes participaram dessa competição? Dessa edição participaram seis equipes, sendo elas Ípica, que tem uma grande base do time da seleção brasileira, né? E também o time de Sertãozinho, que foi os donos da casa, que nós fomos para a final contra eles. Agora você me falou que o América fica em oitavo no ranking brasileiro desse tipo de esporte. Para você, o que significa esse título para o time? Pois é, Caroline, para a gente, assim, para mim, foi realmente algo que eu ainda não tinha no meu currículo, né? Joguei quatro anos na Europa, nunca tinha nem conseguido, com nenhum time que eu tinha competido, chegado em quartos ou quintas de finais. Então, para mim, a nível nacional foi algo maravilhoso. E para o time do América em si foi muito bom, muito bom mesmo. Está todo mundo assim, até hoje, nas nuvens. Agora você é um atleta, filho do Pará, né? Mora aqui em Belém do Pará. O que significa esse título para cá e a importância desse esporte? Esse esporte merece ser valorizado aqui no estado? Olha, Caroline, acredito que sim, porque, assim, eu jogo já hockey desde os meus 15 anos de idade, né? Comecei mais ou menos nessa época. Então, assim, aqui em Belém, infelizmente, as pessoas sempre pensam que nós nunca vamos conseguir chegar em nenhum lugar. Isso é já cultural, é do paraense. Sempre naquela época, com 16, 17 anos, quando eu falava que eu queria jogar para fora, que eu queria realmente jogar em times grandes, muitas pessoas me botavam para baixo. Então, eu acho que esse título, eu acho que reflete um pouco do trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos aqui, né? E você também foi pré-convocado para a seleção brasileira, né? Quais são as expectativas daqui para frente? Olha, Caroline, eu já não posso dizer, vai depender realmente do que a diretoria da Confederação vai falar, né? O meu nome já está na lista, com certeza vou ter que ser chamado talvez para fazer dois testes, alguma coisa mais ou menos assim. E, assim, o nosso foco agora para 2014 é treinar, 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 nos preparar bastante para a hora que realmente a oportunidade aparecer, a gente agarrar e, com certeza, estar na França em 2014. Fabrício, obrigada pela entrevista, parabéns pelo título e parabéns pelo bonito trabalho como professor desse esporte que precisa ser valorizado. Muito obrigada. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. A diretoria da Festa de Nazaré é impulsada para organizar o Sírio 2014. Voluntários fazem programação de Natal com moradores de rua em Belém. Moradores do Tapanã participam de Natal Solidário e uma reportagem sobre os 400 anos de Bragança. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Sírio. Foi impulsada a diretoria da Festa de 2014. A equipe tem a missão de organizar a maior festa religiosa do mundo. O presidente da diretoria da Festa de Nazaré, Padre José Ramos das Mercês, e o diretor coordenador, Jorge Chefan, anunciaram os membros da diretoria. A cerimônia iniciou com uma missa celebrada pelo acerbispo de Belém, Tuolberta Veira, na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. É necessário dar uma resposta, a resposta que cada um deu no seu batismo, no seu crisma, ou quando foi convidado para essa tarefa na igreja. Além dos membros da diretoria, também estiveram presentes os diretores beneméritos e representantes do Conselho Consultivo. Os escolhidos vão atuar em oito áreas, evangelização, procissões, decoração, administrativo financeiro, recursos socioeconômicos e filantrópicos, eventos, marketing e patrimônio. A escolha dos diretores é feita pelo seu presidente e pelo atual coordenador, Jorge Chefan. A diretoria da Festa foi criada oficialmente em 1910. Formada por católicos de várias paróquias, a diretoria possui um regimento interno que define os deveres, obrigações e condições para a execução das atividades. Uma delas garante que o trabalho de todos os membros seja voluntário. Nas vésperas do Natal, encontramos muitos gestos de solidariedade. Na Igreja das Mercês, em Belém, voluntários ofereceram almoço aos moradores de rua. A cada ano, as pessoas esperam e buscam viver um Natal diferente. A Fraternidade e o Caminho, em parceria com Missão Belém, realizaram uma grande festa de confraternização do projeto Natal com os Pobres, que teve como tema Vamos a Belém. O objetivo do Natal com os Pobres é a gente poder, em cima do tema que nós escolhemos para esse ano, de poder fazer Vamos a Belém. Então, é poder fazer com que a mensagem do amor de Deus, do Evangelho, possa nascer nessas grutas que nós vemos aqui nas ruas de Belém. Essas calçadas, essas praças, esses becos, vielas, nós podemos fazer com que Jesus possa nascer ali. O projeto Natal com os Pobres envolveu cerca de 50 pessoas. Em uma semana de missão, eles conseguiram resgatar 15 pessoas das ruas. Durante o ano todo, muitos deles se perdem. E muitos deles se drogam, se machucam, se ferem e tudo mais. Então, pelo menos nesse dia, eles podem ter uma coisa diferente. Então, tem a festa, tem o louvor, tem a alegria, tem a oração e tem o convite. Vamos para Belém. Vamos para as nossas casas, vamos mudar de vida, vamos se restaurar. E isso está acontecendo. Já saíram mais ou menos 15 irmãos, que nós conseguimos tirar em conjunto. A Fraternidade de Caminho também está acolhendo os idosos, os jovens. E nós estamos aí, esses dias todos, em missão. Em Belém, são muitas as pessoas que vivem nas ruas. Nas esquinas e calçadas, elas dormem, alimentam-se, mas muitas vezes passam despercebidas. Mas não por todos. Algumas pessoas dedicam carinho e atenção ao irmão necessitado. Para nós é uma grande alegria poder ver vidas novas. O Natal nos proporciona a alegria de nós recomeçarmos sempre, de nós nascermos sempre. E Jesus nos proporciona isso. Então, para nós é uma alegria muito grande proporcionar isso, principalmente para os pobres, que são os destinatários do Reino dos Céus. São aqueles que Jesus veio para esses. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E esses, principalmente, os mais necessitados, que são os pobres. Histórias de solidariedade são muitas aqui. Marcos Aurélio saiu do Maranhão há 12 anos e veio morar nas ruas de Belém. Conheceu uma pessoa e constituiu família. Mas o vício das drogas o fez voltar para as ruas, sem a esposa e os dois filhos. Foi então apresentado ao projeto e há sete meses ajuda outras pessoas a saírem das drogas e das ruas. Conheci através de uma pessoa que me tirou da rua. Sou muito grato a essa pessoa, né? Mas como ela não conseguiu sofrer mais junto comigo, por causa do sofrimento das drogas, ela me indicou a missão Belém através de uma patroa dela, né? E hoje eu vou fazer sete meses. Dou graças a Deus, porque Deus que está fazendo parte da minha história, da minha vida, né? Aristeu tem 64 anos. Viveu nas ruas por muitos anos. Um tempo que o debilitou. Hoje, ele é exemplo de esperança. Ano que vem vai receber a aposentadoria e tem um plano para 2014. Ser feliz. Eu espero para nós todos que seja melhor, né? Minha família, eu tenho família lá em Corací, netas, duas netas, minha filha. E tem uma filha que mora no exterior, né? Fora do Brasil, né? Irmão, irmã, sobrinho, sobrinha, cunhada, cunhada, tudo lá em Corací. Se a rua ensina, quem viveu essa realidade ensina muito mais. Marcos hoje não luta apenas contra as drogas, mas com outros vícios dos quais todos os seres humanos são vítimas. Tem pessoas que veem a gente jogada na rua, para ela não dá importância nenhuma. Isso é um vício. Achar que Deus é só para si e realmente não é. Eu vou entender que Deus não veio só para mim, que estava perdido, mas sim para outras pessoas, né? Mesmo aquela pessoa que nunca usou uma droga química, nunca bebeu, nunca fumou um cigarro, se ela for analisar o que eu estou dizendo agora no momento, ela vai refletir, vai ver que ela tem um coração às vezes duro. Não sabe amar nem o próprio parente, não sabe perdoar uma palavra. É amargurada, não sabe perdoar e não sabe compreender a maravilha que Deus quer fazer na nossa vida. E falando em almoço de Natal, a ceia está mais cara este ano. Segundo o Diese, quase todos os produtos comercializados em supermercados da Grande Belém estão com elevação nos preços. O bacalhau é encontrado até R$ 50 o quilo. As frutas, especialmente as importadas, sofreram reajuste de pelo menos 50% no preço. E uma alternativa para os consumidores é o varejão natalino da Ceasa. Os comerciantes prometem produtos de até 30% a menos em conta. Até o dia 24 de dezembro, os consumidores podem pagar bem mais baratos pelos produtos vendidos na Ceasa, principalmente os importados. O quilo do bacalhau, por exemplo, está custando R$ 40. Já a castanha portuguesa será vendida por R$ 25. Os descontos nos produtos comercializados no varejão podem chegar até 30%, sendo que a maioria das mercadorias foi importada de países como a China, Turquia e Portugal para que fossem vendidos mais baratos no varejão natalino. O varejão acontece a partir da meia-noite, para que os comerciantes que vêm do interior do estado possam comprar e vender suas mercadorias mais tranquilamente. Além de permitir que o consumidor que for a Ceasa mais tempo para escolher e comprar os produtos para a ceia. O tradicional presépio ganha uma montagem circense em Macapá. A Companhia de Artes Tucuju apresenta hoje o Alto da Estrela Guia. Com uma abordagem animada, a companhia traz a magia do circo para contar a história do nascimento de Jesus Cristo. Com danças, teatro e alegria, a encenação será realizada hoje, às sete da noite, no Conjunto Habitacional Mucajá. E a alegria do Natal também contagiou famílias do bairro do Tapanã, em Belém. Entre música, presentes e brincadeiras, o Domingo de Solidariedade foi animado na paróquia de São Francisco de Assis. Um dia de festa, fruto de trabalho em equipe e amor ao próximo. Foi na paróquia São Francisco de Assis, no bairro do Tapanã, em Belém, que aconteceu o Natal Solidário. O evento reuniu 300 famílias que moram no bairro. A nossa paróquia aqui do Tapanã é uma realidade bem pobre, de área de invasão. E nós queremos celebrar o Natal do Senhor com a iniciativa de caridade com todos os pobres. Por isso, esse Natal Solidário, chamando todos os pobres aqui da nossa região, essa pequena iniciativa. Nós queremos aumentar. Graças a Deus, esse ano, nós conseguimos 300 cestas básicas e 800 brinquedos. Louvado seja Deus pelo povo que doou e também por todas as pessoas que têm entendido que aqui na região norte, que a evangelização também tem que passar pelo social. O projeto Natal Solidário é feito de pequenos gestos, que juntos renderam 300 cestas básicas e 800 brinquedos para serem distribuídos entre as famílias do bairro. Os primeiros brinquedos, os primeiros alimentos foram da paróquia. Foi os nossos padrinhos solidários. Nós fizemos as inscrições e eles vinham trazendo. Cuide, cadraste para ter um afilhado. Aí foram, tinha pessoas que tinham cinco afilhados, outros dez, outros um, e o alimento veio chegando. Esse foi o começo, nosso pontapé inicial. O segundo, nossos amigos solidários. Como muitas empresas daqui, muitos amigos de fora, que nós colaboraram com essas cestas, assim nós fomos se juntando e juntando e conseguimos essas cestas, esses brinquedos. Para que esta grande festa fosse possível, a doação precisou ir mais além de alimentos e brinquedos. Cada pessoa buscou doar-se também. A pastoral da comunicação caprichou na divulgação. A gente tem percebido um alcance bom das pessoas pela internet, pelo jornal, que a gente consegue trazer mais pessoas que não sabiam que as coisas que aconteciam na paróquia agora estão sabendo por causa desta divulgação. O Ministério de Música doou o talento. Porque o Natal, muitas crianças sabemos que não tem um Natal bom, assim, animado com a família. Muitas crianças vivem hoje problemas na família. E aqui, através da paróquia, com a pastoral social, nós queremos levar essa alegria na distribuição de brinquedos, de alimento para as famílias. Uma melhor alegria para todos. A comunidade Nova Aliança doou a alegria e o cuidado com as crianças. Nós preparamos, além de entregar as cestas, nós vamos estar distribuindo junto com os padres salvistas, uma evangelização para as crianças, onde nós vamos levar as crianças a terem uma experiência com o amor de Deus. levar primeiramente para eles o sentido verdadeiro do Natal, o sentido do nascimento de Jesus e, obviamente, alcançar também as famílias, os pais que vão estar aqui. Nós não podemos perder essa oportunidade de evangelizar também as famílias. E a Nova Aliança faz isso em parceria com os padres salvistas aqui da paróquia São Francisco. E quem recebeu todo esse carinho, aproveitou o momento para se divertir e proporcionar aos filhos um Natal mais feliz. Primeiramente, agradecer a Deus pela sua oportunidade que estão dando, né? Porque muitos não têm condição, né? Entendeu? Eu praticamente não tenho, né? Trabalho, mas ganho um pouco, né? Entendeu? Eu não posso nem comprar um presente que seja. Este é o Natal da paróquia São Francisco de Assis, no bairro do Tapanã. Hoje não foram distribuídos apenas alimentos e brinquedos, mas grandes gestos de solidariedade, carinho, cuidado e amor ao próximo. A rotina de São Luís no Maranhão será alterada a partir de hoje por causa do feriado de Natal. O comércio e os shoppings ampliaram o horário de funcionamento. Amanhã, dia 24, agências bancárias dos Correios, casas lotéricas e repartições públicas também terão seus horários de funcionamento alterados. No dia 24, as agências dos Correios funcionam até o meio-dia. Casas lotéricas atenderão até uma da tarde. As agências bancárias funcionarão apenas em meio expediente. No dia 25, apenas serviços básicos de saúde, segurança e limpeza pública prestarão atendimento. E em Belém, os horários de funcionamento também serão alterados em virtude da festa de fim de ano. Os órgãos do Governo do Estado terão ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro. As exceções são para os órgãos e repartições das áreas de arrecadação, saúde pública e defesa social, que serão mantidos com escalas de serviço. Alguns espaços turísticos funcionarão com horário reduzido, como a Estação das Docas, que abrirá das 10 da manhã até as 4 da tarde no dia 24. Já no dia 31, manterá o mesmo horário, reabrindo às 21 horas para a programação de Réveillon. O Mangal das Garças manterá o horário normal de funcionamento, mas não abrirá na segunda-feira para manutenção. Já os museus do Estado suspenderão completamente suas atividades. Para atendimento à população, os serviços da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia de Trânsito estarão em regime de plantão pelo CIOP através do 190. O Disque Silêncio atende pelo telefone 32 38 31 32 e o Disque Denúncia pelo 181. Aos que precisarem de atendimento de urgência e emergência, podem procurar as unidades municipais de saúde, a unidade da Pedreira ou o Hospital Regional Abelardo Santos. Os supermercados de Belém e Ananindeua não funcionarão no dia 25 e 1º de janeiro. Já os shoppings terão horários reduzidos. No dia 24, Castanheira irá funcionar das 9 da manhã às 8 da noite. Já o Pátio Belém e o Parque Shopping abrirão 8 da manhã e fecharão às 7 da noite. No Boulevard Shopping acontecerá a Virada de Natal, um plantão que começou às 9 horas da manhã de hoje e terminará às 6 da tarde de amanhã. No dia 31 de dezembro, todos os shoppings funcionarão das 10 da manhã às 6 da tarde. Dia 26 de dezembro é a data dedicada a São Benedito. O município de Bragança, no nordeste do Pará, completa 400 anos e possui uma tradição especial em homenagem ao santo. Acompanhe na reportagem de Patrícia Nascimento e Fábio Nascimento. Música A cidade de Bragança é um dos principais polos pesqueiros do Pará. Exporta sua produção para a capital paraense e para outras capitais do nordeste brasileiro. A cidade, que fica a cerca de 210 quilômetros de Belém, é margeada pelo rio Caeté, uma das principais fontes de geração de renda do local. Na arquitetura da cidade, traços marcantes do período colonial, além da pesca, do mangue e de atividades agropecuárias, o turismo também movimenta bastante a cidade, principalmente nesse período do ano, quando a população se prepara para a realização da Festa da Marujada. A cidade de Bragança foi fundada pelos franceses em 1613. É a primeira cidade da Amazônia. Os bragantinos comemoraram os 400 anos da Pérola do Caeté, como ela é conhecida, em julho deste ano. E em dezembro, quando todos se tornam bragantinos, os marujos e marujas comemoram 215 anos da festividade de São Benedito. O aniversário foi comemorado em julho, com bastante festa. O povo da cidade veio às ruas com muita felicidade. Nós recebemos um número bastante significativo de turistas também. E assim, a gente aproveita para dizer que os 400 anos da cidade, ele está sendo comemorado ao longo de todo o ano. Então, especialmente nessa época, para a gente, é a Marujada, é o São Benedito dos 400 anos. A Festa de São Benedito está comemorando esse ano 215 anos de existência. Então, para a gente, são duas datas bastante simbólicas, 400 anos da cidade e 215 anos da festividade de São Benedito. A programação da Festa da Marujada iniciou no dia 18, com alvoradas e danças nos dias pares. Segundo a Prefeitura, a festa conta com a participação de 30 mil pessoas, entre moradores e turistas. A cidade fica bem animada. Cada um, cada cidadão, cada munícipe prepara com a sua família. O recebimento, o acolhimento primeiro dos seus familiares. E a cidade fica completamente em festa. E a Prefeitura, como sempre, faz parte da organização, junto com a Irmandade e a Igreja, para transformar essa festividade, essa festa de São Benedito, em uma festa de fé, o povo bragantino é muito católico, mas também em uma comunhão festiva muito alegre. Então, a gente fica muito feliz com a chegada da festividade, na época da Marujada de São Benedito. E amanhã você acompanhará outra matéria especial sobre a Marujada. E estas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho